Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Meus queridos, eu moro no estado de Colorado, aqui nos Estados Unidos. É um lugar lindo, tudo perfeito. Todos os lugares que você passa aqui nos Estados Unidos tem água, tem natureza, tem verde. Agora as flores vão ficar todas amarelas e são muito lindas. E quando eu coloco meu filho na perua escolar, eu venho fazer caminhada, geralmente faço caminhada, que é o parque aqui perto da minha casa, e também eu ando de bicicleta, essa bicicleta minha maravilhosa. E hoje eu convidei meu marido para andar de bicicleta comigo, e nós andamos mais um pouco e eu nunca tinha vindo desse mundo aqui. É tudo muito lindo. As flores já se colocam amarelas, coloridas, de todas as cores, porque agora vai vir a neve. E é tudo tão perfeito aqui no estado de Colorado. Eu morei na Califórnia, eu não gosto da Califórnia, eu prefiro muito mais o estado de Colorado. Então olha meus amores, que lugar mais lindo, mais maravilhoso que tem aqui. Olha a água desse lado, olha que lindo. Olha, maravilhoso o estado de Colorado. Eu amo, eu amo mesmo. Essas flores tudo amarelas, eu amo, amo. Olha a bicicleta do meu marido aqui, a bicicleta minha aqui. As pessoas fazendo caminhada. Lá na frente, olha, uma pessoa brincando com o cachorro dele na água. Ai, as montanhas, eu amo o estado de Colorado. Olha meus amores, esse lado tudo tem água. Olha que fartura, que paraíso. Aí aqui desse outro lado, água. Olha aqui. E vai indo, não tem fim. E ali, olha, lá na frente, água. Deixa eu colocar minha bicicleta no chão para eu mostrar para vocês. Olha, água. Lá na frente, água. Aqui, água. É muito linda, muito linda. As pessoas caminhando. Olha meus amores, que lugar lindo. Tem água para todos esses lugares. Já mostrei para vocês três rios diferentes. Represas, né, Iwab? Três represas. Represas, é. Maravilhoso, lindo. Agora eu vou mostrar outro lugar para vocês. Tem de tudo, gente. Vocês estão vendo a cobra ali, olha? Acabou de ir embora. Então, meus amores, olha. Que linda essa represa. Tem um parque ali para as crianças. Olha. Um parque lindo. Mais represa. Lugar lindo, lindo, lindo. Olha, tudo verde. Adoro, eu amo. Daqui a pouco não tem folha nenhuma mais. É só neve, tudo seco. E é isso. Vou andar de novo para fazer outro vídeo para vocês. Então, meus amores, olha. Eu amo esse lugar, um paraíso. Olha, que tudo. É um parque lindo. As pessoas param, olha. Vai o carro aqui, vem andar com os cachorros. Vendo andar de bicicleta. Aqui é o lugar certo para os carros, para as pessoas andarem. Mas, eu moro aqui do lado. Então, eu venho com a minha bicicleta. E eu amo esse lugar. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha. Olha, meus amores. Pensa que isso é dentro da cidade. Olha, as pessoas até ficam brincando com as pedras aqui. Olha ali. E esse rio vai... Eu não sei para onde vai, mas ele vai... Não tem fim. Olha que lugar lindo. Dentro da cidade. Olha, a pessoa até colocou uma pedra em cima da outra ali. Eu fico... Todos os dias eu paro nesse lugar aqui. E fico pensando na vida. Porque é lindo demais. Eu sou apaixonada pela natureza. Muito. Um lugar lindo. Olha, não tem fim o rio, meus amores. Olha. Minha bicicleta ali. E é isso, meus amores. As pessoas têm tempo. Olha. Eu fiz uma bola de pedra ali. Fez um negócio muito legal. Muito bonito. É a natureza. Aí, meus amores. Um dos últimos lugares que eu passo. Olha aqui que lindo esse lugar. Meus amores. Olha todos os dias eu passo por aqui. Mas eu ando aqui na pichoeira. Eu vejo o que eu estou passando para mostrar para vocês. É tudo perto da minha casa. Eu amo a natureza. E é isso, meus amores. Isso é uma parte da minha manhã que todos os dias é sagrado. Eu faço caminhada. Andar de bicicleta não muito. Mas eu ando no meio da natureza agradecendo, agradecendo a Deus por tudo na minha vida. Por tudo. Pela minha saúde. Pela minha alegria. Pelos meus filhos. Pelo meu marido. Pelo meu casamento. Pelas pessoas que precisam de Deus. Eu passo assim 30, 40 minutos agradecendo, agradecendo. E é isso, meus amores. Agora eu vou finalizar o vídeo lá na frente. Um beijo. Olha que lindo. Daqui a pouco tem neve. Eu amo, eu amo, eu amo. E aqui é o asfalto. Lugar lindo. Essa é a parte. Eu quero mostrar para vocês. Esse é o lugar que eu terminei minha caminhada aqui. Aí eu quero mostrar para vocês o lugar que o Ben sempre vem. Sempre eu venho. Ué, cadê a entrada? É aqui, gente. E aí o Ben sempre vem aqui. É uma prainha que ele adora. Na verdade ele não gosta muito não, meus amores. Ele gosta mais de ficar em casa quando eu volto da escola. Às vezes eu imploro para ele vir aqui. Eu falo, Ben, vem aqui. Vamos nadar, vamos brincar. Outro dia eu fiz um vídeo aqui que eu não postei. Olha uma areinha. Parece a prainha. Olha que lugar maravilhoso, abençoado. Eu gosto da natureza, né? Talvez tem pessoas que vão falar, ah, Juscelene, isso aí é apenas um rio. Não, não é um paraíso. É que eu não filme para vocês o tanto de bicicleta. Estou cansada de andar de bicicleta. O tanto de bicicleta que está atrás de mim, andando. Todo mundo gosta da natureza. É uma coisa divina. Deus, pensa meus amores. Deus fez o mundo em sete dias. Olha aí essa perfeição. Imagina o céu, o paraíso. Como está lá, maravilhoso, esperando nós. E o mundo já é lindo. Né? Lindo demais. Vocês entenderam que é uma prainha. Eles brincam de... Com certeza já veem pessoas brincarem aqui. Se divertir. Lindo. Vou terminar meu vídeo aqui. Gente, eu acabei de tomar uma queda. Faz parte do vídeo. Acabou a minha caminhada, tomei uma queda lá. Cai, vou deixar no vídeo. E olha aqui, meus amores. Não tem fim não. A natureza é perfeita. Eu amo esse canto aqui. Eu nem penso em me mudar da minha casa. Eu gosto muito de morar aqui. Só por causa desse parque. Que é muito maravilhoso. Lindo. Aqui é o Estados Unidos. Estado de Colorado. Um lugar que eu amo. É isso, meus amores. Um beijo.